Não é o cleque que vai te fazer maior Na plant o beck ou na loja de vapor Já vi moleque se perder desde menor E a mãe chorando e perguntando onde que errou Já vi no crime envolvido onde pequeno Sem ter noção de onde é certo e onde é erro Amizade é bom mas te ataco o beck em meu pão E no final é só você foi verdadeiro Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Cavalo em Troia é presente de grego Não é o pleque que vai te fazer maior Na plant o beck ou na loja de vapor Já vi moleque se perder desde menor E a mãe chorando e perguntando onde que errou Já vi no crime envolvido onde pequeno Sem ter noção de onde é certo e onde é erro Amizade é bom E no final é só você foi verdadeiro Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Bate no peito e fala que é nóis Pula na bala e na voz O luxo forma a bonde interesseiro Se tá no veneno nega a voz Você, você e Deus por nós Cavalo em Troia é presente de grego Cavalo em Troia é presente de grego É com o fixe, ô moleque do insano Jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões